Se você pudesse contemplar o que tem no verdade Não pensava nem por um minuto em voltar atrás O meu elo por você já foi sacramentado O que vale está falado e ninguém desfaz Não precisa de nada além de mim Não dependendo de convites para decidir Faço vida doce e armado Brilho pra te dar vitória, eu rasguei o pé O seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei com essas dúvidas Faça a noite, minha tia, quando eu quero agir Quando eu quero agir As ruas, muralhas de bronze e escantar as portas Vou fazer você pisar e espagar a porta Pra falar que sou Deus, eu nunca te esqueci Sou o que vou fazer O império de todo Vou mostrar pra você Eu nunca exigir Sou eu quem te levou E te faço Sou eu quem ser Sou a rocha e meu amado Eu sou o dito do poder Cria, não existe nada além de mim Não dependendo de convites para decidir Azul fica o seu amado E se eu não te dar vitória O seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas do papel Sou eu quem dou a bênção e ouvei agora Na vitória O lugar da conquista divino sou agora Essa noite, minha tia, quando eu quero agir Quando eu quero agir Seguimos com caras de ponte Eu vou fazer você quem sabe me escargar Abra no mar que sou Deus Eu nunca te esqueci Eu nunca me confalei O rio é que explodir Como está a minha cabeça de receita Eu nunca errei, filho é ti Sou eu quem te levanta Vem em paz, vem em ser Sou a morte na amarela Conduzido do poder Vou cumprir, vou fazer O inferno é que explodir Como está a mulher Eu nunca errei, esqueci de ir Sou eu quem te levanta E te faço vencer Sou a morte na amarela Dono de todo o poder Dono de todo o poder Dono de todo o poder É meu povo É meu povo É meu povo É meu povo de todo o poder Ele é, ele é, ele é Ele é Mão de todo o poder Eu nunca errei Eu nunca errei Ele é meu Peixe Eu nuncaER É meu povo de todo быстро